Saudações pessoal, daqui quem fala é o MinerShield, vou trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e mais um dia para continuar aqui o castelo do Apu, assim como eu falei no vídeo anterior. Eu estou aqui para replicar a parte de cima do outro lado, só falta um único copinho de like, mas enfim, eu simplesmente já fiz um copinho deste ali daquele lado, tem só um único detalhe que tem de diferente entre aquelas duas que eu esqueci do último vídeo. Aqui ó, é só nesta, só nesta, aquela ali, mantenham do jeito que está. Se vocês fizeram um copy e paste desta parte, se está aqui da torre, está certo, ok? Está certo, como eu falei, a torre deste lado é exatamente igual à torre daquele. Esta aqui, é que só tem um único detalhe, que estas duas cercas daqui não tem, ok? É só retirar, ok? É só retirar estas duas linhas de cerca, só isso. E só nesta torre, ok? Só nesta torre. E no outro lado, mantenham as cercas. É apenas aqui que vocês irão retirar, ok? Apenas aqui, que é para ficar apenas esta linha aqui por baixo. Ali mantenham as cercas. Bom, para fazer esta torre, ela começa da mesma forma que começou aquela ali. Vocês vão vir aqui com o alçapão e contornar aqui ó, meio que bloco sim, bloco não, utilizando o alçapão de pinheiro. Mas peraí, é na linha de baixo, ok? Desculpa, é na linha de baixo. É nesta linha aqui, ok? Vamos ter que, é, passar aqui uma linha para baixo. É, aqui, é aqui. Ah, desculpa, é só retirar e passar aqui uma linha para baixo. Agora sim, está certo. Agora, acima de cada um dos alçapões, vocês vão colocar a escada de pinheiro, ok? Em cima de cada um destes alçapões aqui. E entre as escadas, vocês vão colocar mais alçapão, ok? Coloca mais alçapão aqui, mais, mais alçapão aqui, está vendo? Com isto aqui feito, agora nos campos, vocês vão adicionar 4 blocos de tronco de pinheiro descascado. Apenas nos campos, ok? Aqui ó, nestes campos temos aqui, 4 troncos de madeira de pinheiro. Não é como naquelas que eram sim ou não. Aqui é apenas nos campos. Agora, em cima destas escadas, vocês vão colocar mais 4, só que agora utilizando a madeira mesmo. Não no tronco, mas as tábuas de madeira. Colocam aqui, colocam aqui, colocam aqui e colocam aqui. Agora, pelo lado de dentro. É, agora que eu percebi que coloquei espilares no lugar errado. Quebra tudo. Quebra todos eles. Quebra tudo. Elas não é para colocar em cima da escada. E sim, em cima dos alçapões. Assim, é para ficar com 3. Tem apenas 2 espaços para janelas de cada lado. Aqui e aqui. Agora sim, está certo. Agora sim, está certo. Agora com a escada, nos colocamos em cima e em baixo. E sim, aqui é para ficar espaços de janelas de 2 por 1. Enquanto até agora foi apenas janela de 1 por 1. Apenas um espacinho para uma janela. Aqui são janelas de 2 por 1. Agora ali, vamos pegar aqui na vidraça branca novamente. Vamos pegar aqui e completar aqui. Colocando aqui, coloca aqui. Para fazer então a janela. Coloca aqui e coloca aqui. Agora em cima, nós vamos colocar 3 blocos novamente. 1, 2, 3. 3 blocos no centro. Ok? 3 blocos aqui no centro. Com isto aqui feito, deixe-me só pegar aqui no lampião de volta. Nós vamos utilizá-lo já já. Agora com isto aqui feito, nós vamos fazer o seguinte. Onde tem a janela, nós vamos colocar a escada desta forma. Meio que virada para cima. No meio, coloco uma escada virada para baixo. E aqui voltam a colocar a escada virada para cima. Estou-me desta forma. Meio que fazendo um zig-zag com estas escadas. Fazer isto aqui dos 4 lados. Coloca aqui. Coloca aqui. E aqui deste lado já está. E agora dos contos, vocês vão colocar a escada invertida. Só que aqui é a escada de carvalho escuro invertida. Ok? Coloca aqui estes 4 lados. Agora com a cerca. 1, 2 aqui. 1, 2 aqui. Portão e abre. Portão e abre. Ok? Repete este mesmo procedimento dos 4 lados. Ok? Ignorem este sotaque reticulo. Mas vamos lá repetir. E agora o telhado vai começar da mesma forma como começou aquele que nós fizemos. Ok? Colocamos escadas invertidas. Vamos ver nestes 3 blocos que nós colocamos já recebendo apoio. Ok? Colocamos escada aqui. Aqui e aqui. Isso. Agora podemos aproveitar e colocamos mais um bloco de cada lado. Ok? Colocamos mais um aqui. O telhado é basicamente... É praticamente quase igual. É quase igual. Quase igual mesmo. Agora aqui. Ok? Vamos fazer... É basicamente fazer o mesmo que nós fizemos nas outras torres. Começa da mesma forma. Isso é uma ligeiríssima diferença. Ok? Bom, mas... Bom, por agora é assim. Vamos colocar aqui. Não colocam lajes aqui dos lados. Ok? Não colocam aqui. Essa é a diferença que eu já já... Vou explicar o que é que vocês vão fazer ali de lado. Mas, por enquanto, não colocam a laje do lado da escada. Colocam apenas aqui no centro. E agora, já sabem. Vamos colocar aqui no alçapão. Pega aqui no alçapão. Na cerca de pinheiro, que nós também já vamos utilizar. Laje, laje. Colocar laje, laje. Laje, laje. E laje e laje. Agora, lampião aqui embaixo. Da mesma forma que nós fizemos naquela outra torre. Lampião aqui embaixo. Lampião aqui embaixo. Lampião aqui embaixo. Aqui já está. Agora, vamos fazer aquele mesmo detalhe decorativo. Com as cercas. Colocando aqui uma cerca no meio. Bem no meio. Na torreza, depois. E embaixo colocamos lampião. Ok? Fizemos isso aí, então, dos quatro lados. Agora, aqui em cima. Vou dar aqui uma pequena limpa. Porque nós vamos usar dos seguintes materiais. Não é cerveio. É carvalho. Ok? Vamos precisar da laje de carvalho. Vamos precisar do alçapão de carvalho. Vamos precisar da fogueira. E da pá. Ok? Da pá. Também teria um água. Mas é. Eu acho que frasco de água arremessável dá para apagar a fogueira na mesma. Mas não vamos ter necessidade de fazer isso. Bom, é basicamente, ó. Colocamos fogueira ali no meio. Ok? Aqui, ó. No meio. Aqui no meio. E aqui no meio. E agora colocamos aqui neste descalço. Ao invés da laje, nós vamos colocar a fogueira. Ok? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Ok? É basicamente substituir aquela laje lateral pela fogueira. Agora, vamos apagar tudo. Ok? Apaga tudo. Apaga tudo. Estas aqui de baixo. Está bem? Apaga. Apaga. E apaga. Porque agora é o seguinte. Ah, não. Eu errei. É aqui. Não é no meio. É aqui, ó. Em cima dos portões. Ok? Desculpa. Erro cito meu. Não é no meio. É em cima dos portões. Vamos só repor isto aqui. E apaga todas as fogueiras. No meio é alçapão de carvai. Então, aquela é ligeiramente mais alta. É ligeiramente mais alta. Por isso é que ele fica no centro. Coloca ali. Coloca ali. Aqui. E coloca aqui. Agora, o alçapão de carvalho. Colocamos aqui nos cantos. Colocamos aqui nos cantos. Colocamos aqui nos cantos. E colocamos aqui nos cantos. Isto aqui feito. Agora, aqui, ó. Ainda tem mais alçapão de carvalho para colocar. Nós vamos colocar alçapão de carvalho aqui. Vou ver aqui no centro. Agora, na frente desta escada. E aqui em baixo. Ok? Aqui e aqui. Ou seja, nestas escadas que estão viradas para cima. Que estão aqui viradas para cima. Nós colocamos o alçapão em baixo. E na frente. E na escada que está virada para baixo. Nós colocamos o alçapão aqui em cima. Ok? Vamos fazer isto aqui, ó. Dos quatro lados. Ok? Repete este mesmo processo. Aqui dos quatro lados. Vamos fazer já aqui também. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. E coloca aqui. E a parte de baixo. Ela já está terminada. E agora o telhado aqui em cima. Ele é ligeiramente diferente. Porque se vocês perceberem bem. Esta torresiteca que nós acabamos de fazer. Ela é um pouquinho maior. Ela é um pouquinho mais larga. Vamos dizer assim. Então o telhado tem umas ligeiras diferentes. Então como é que ela é feita? Bom. Vamos começar por colocar três blocos aqui. Ok? Atrás da... Atrás da laje e do alçapão. E agora vamos ter que corrigir mais um detalhe. Na verdade é para colocar a laje sim. É muito detalhe para memorizar. É um pouquinho difícil às vezes memorizar tudo. E agora sim. Agora sim. Vem a fogueira dos lados. Se coloca. E colo... Faltam aqui. Faltam aqui. Coloca. Apaga as fogueiras. Agora sim. Está certo. E agora aqui nós colocamos três blocos desta forma. Aqui. Colocamos aqui. Colocamos aqui. E colocamos aqui. Agora. Este aqui nós vamos colocar laje. Ok? Vamos colocar laje aqui. E aqui. E agora aqui o centro. Nós podemos... Vamos ver se fechá-lo. Ok? Nós podemos fechar aqui o centro. É basicamente fechar aqui. Para deixar aqui este... O telhado feito. E também já a base. Para fazer o restante. Do telhado desta torre. Ah não, 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 não. Aqui não é laje. Não é laje. É a escada aqui. E aqui. Ok? Mas desculpa. É a escada aqui. E aqui. Agora sim. Está certo. Aqui. E aqui. Ou seja, a primeira escada virada para estes três primeiros blocos. Quer dizer. Virada para o centro. E a segunda virada para lá dentro. Para pegar esta curvada. Vão ver? Virada para o centro. E a segunda curvada. Virada para o centro. E a segunda curvada. Agora sim. Está certo. Com isto aqui feita. Vamos colocar. Ó. Por lado de um bloco. Vamos colocar a escada. Por um bloco. Coloca a escada. Por um bloco. Coloca a escada. Por um bloco. E coloca a escada. Agora. Uma laje de cada lado. E agora. É só repetir. O restante. O restante do telhado. É exatamente igual ao que nós fizemos aqui. Ok. O resto é igual. Nós vamos contornar. Vão ver. Desta forma. Como nós já fizemos. No vídeo passado. Não vou aprender muito. A explicar. Porque eu já expliquei no vídeo. Anterior. E. Bom. Quem não assistiu o vídeo anterior. Também. Não sei o que é que está aqui a fazer neste. Porque não vai conseguir fazer nada. Neste vídeo. Sem ter assistido o anterior. Enfim. Bom. Agora. Colocamos então aqui o bloco. Repete. Como eu falei. Repete. Aquele mesmo processo que nós fizemos. O outro telhado. Ok. É só repetir. Agora. Coloca aqui. Atrás. Atrás. Dos muros. Aqui. Agora. Fecha aqui. Isso. Dois. 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 Muro. Embaixo. Dois muros. Aqui. Em cima. Agora. Um. Dois. Três. Quatro. Dois muros. Ai. Dois muros. Três cercas. E agora. Repete a bandeira. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Na diagonal para baixo. E um. Dois. Estão vendo? E agora sim. Vamos ver. Agora sim. Nós já temos. Ó. Todas estas quatro torres terminadas. Nós agora. Nos próximos vídeos. Iremos focar nestas duas zonas centrais. Nestas duas casinhas centrais. Quando terminarmos. Ok. Quando terminarmos. Esta casinha aqui. E aquela. Ali vamos focar. No. Nesta casinha aqui deste lado. Eu vou fazer primeiro esta. Depois esta. Depois irei focar aqui no exterior. Vamos fazer aquela casinha aqui. E o poço. Que é rápido de fazer. E iremos terminar com aquela pequena decoração. Que Alpo fez. Para esta casita aqui. Ok. Esta casita aqui maior. Mas. Eu neste vídeo vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E. Tchau. 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 Tchau.